E aí galera, olha que dia delicioso que tá hoje, nem parece que tava nevando no final de semana, dia quarta, final de sábado e domingo nevou, por incrível que pareça, plena primavera nevando aqui, mas hoje já tá maravilhoso, o papo tá de blusa ainda, mas tá gostoso, tá quente, não tá muito frio não, né mano? E eu quero contar o que acabou de acontecer, então a gente tá fazendo um instacar, porque tá sem trabalho por causa da pandemia, a gente tá fazendo um instacar, depois eu explico pra vocês o que que é, mas a gente vai no mercado pras pessoas, bem na hora que eu tava lá no caixa, o programa começou a travar, aí ele falou assim, tem que ligar pra cliente, tem que ligar pra cliente, aí liguei e atendeu uma veinha, e a veinha, supostamente é uma velinha, pela voz dela, você acha que é uma velinha, mas não tem como, não tem como não ser uma velinha, a gente reconhece a voz de velinha, aquela voz a gente reconhece, a gente sabe quando quer, e ó, dá pra mandar fazer compra, deve ser uma velinha bem rica, porque a gente tá em Granite, então, a hora que a gente chegar na casa da pessoa, eu vou até mostrar pra vocês, que provavelmente pelo lugar que a gente tá, é uma casa, né amor? Sim, uma casinha humilde, mas a velha me atrasou tanto, gente, ai vai, eu falei, não, mas é que eu tô no caixa já, não, mas eu quero um muffin, e eu quero um muffin de vanilha, aí eu tirei uma foto, pra ver se era o muffin que ela queria, um muffin não, era um cupcake, e aí ela, eu quero esse daí que tá aí do lado também, gente, e a velha não parava, não parava de pedir coisa, e a fila lá do caixa, do mercado, assim, é um mercado pequeno, bem riquinho, bem chique, mas tinha, então assim, encheu rapidinho, e as pessoas tudo atrás, ai gente, nosso primeiro mico com esse programa, meu Deus do céu, e aguentando a velha aqui, e a velha não parava, e a velha não parava de falar, ai só sei que foi, passamos a perra, e a fila, a pessoa, vocês não vão sair não, vocês não vão sair não? a gente tá indo entregar, lá na casa da suposta velha, coitado, tá certo, os velhinhos ficam em casa mesmo, né, a gente vai lá e faz a compra pra eles, olha que maravilha, vai no rio de saco, vai no rio de saco, né, você já fez a compra, o que que ia pedir as coisas na última hora, ai gente, que nervoso, mas só pra isso, queria compartilhar, mostrar pra vocês, olha lá, estamos chegando na casa da velha, olha isso, gente, pronto, entregamos pra velha, a gente tem que tirar foto, a gente deixa a compra na porta, e tem que tirar foto, né, ai o Fábio tava tão desesperado, que ele não queria falar com a velha, não queria que a velha saísse na porta, porque, porque, ao invés de pegar 5 muffins, nós pegamos 4, cupcake, é, eu peguei, né, o rapaz do caixa, que deve ter se confundido, mas também tava com medo da velha sair e começar a falar, porque a gente viu que ela gosta de falar, né, ela gosta de conversar, com um papo, ah, quero esse, quero aquele, mas enfim, entregamos pra velha, saímos correndo, voltamos com o carro pra tirar foto, que a gente esqueceu de tirar foto, e saiu uma pessoa lá e pegou a compra, mas eu acredito que não seja ela, porque, acho que devia ser a empregada que vocês viram na casa, que chique, mas é, então finalizamos, esse trabalho, e até a próxima.